FIBRAGEL FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GEÓLOGOS Geodiversidade, Geoconservação, Patrimônio Geológico, Geoparque Seridó Venha fazer conosco uma viagem inesquecível por um território belíssimo e descobrir um patrimônio geológico pouco conhecido no Brasil Quando se fala do Rio Grande do Norte, o primeiro pensamento que vem à mente são as maravilhas de seu litoral Mas o interior potiguar nos brinda com um patrimônio geológico único e costumes culturais extraordinários O livro Geoparque Seridó, Geodiversidade e Patrimônio Geológico no Interior Potiguar apresenta esse território singular, com informações de 21 geossítios descrevendo sua geologia, sua paisagem e as principais atrações turísticas em um livro que integra informações científicas com fotografias belíssimas em um material gráfico de altíssima qualidade Em um território de 2.800 km², no semiárido nordestino que abrange os municípios de Acari, Carnaúba dos Dantas, Serro Corá, Currais Novos, Lagoa Nova e Parelhas Encontra-se o Geoparque Seridó, que poderá se tornar o segundo geoparque brasileiro a ser integrado ao Programa Internacional de Geossciências e Geoparques da Unesco O projeto Geoparque Seridó foi iniciado há 10 anos por geólogos do Serviço Geológico do Brasil em parceria com pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte Atualmente, o projeto tem sua continuidade e desenvolvimento associado ao comprometimento e trabalho de uma equipe técnica multidisciplinar em conjunto com setores da sociedade civil organizada e da iniciativa privada O resultado é a promoção do desenvolvimento regional sustentável pelo incentivo ao geoturismo, aliado à conservação do patrimônio geológico e da biodiversidade e a programas de geoeducação e de preservação do patrimônio cultural O livro Geoparque Seridó vem contribuir para o reconhecimento desse território como um geoparque mundial da Unesco buscando a conexão científica, econômica, cultural e educacional com todo o patrimônio natural e cultural da região O livro reflete os estudos de pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte em um produto feito em parceria com a Federação Brasileira de Geólogos, Febrageo a Associação Profissional dos Geólogos do Rio Grande do Norte, a GERME e a Fundação para o Desenvolvimento da Unesp, Fundo Unesp O livro conta com o patrocínio do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e Apoio da Mútua Ao adquirir o livro Geoparque Seridó, você estará contribuindo para que novas ações de geoconservação e de divulgação técnico-científica sejam realizadas Você é nosso convidado especial para o lançamento do livro Geoparque Seridó no dia 26 de novembro de 2020, às 16 horas evento que será transmitido ao vivo pelos canais da Febrageo no YouTube e Facebook a partir do auditório da Universidade Federal do Rio Grande do Norte Participe e contribua para que a geodiversidade e o patrimônio geológico seja conhecido e conservado Febrageo, a Federação dos Profissionais da Geologia Boa tarde a todos É com satisfação que damos início à solenidade de lançamento do livro Geoparque Seridó Com patrocínio da Confer e apoio da Mútua Damos início ao lançamento Geoparque Seridó Geodiversidade e Patrimônio Geológico no interior do Botigual Lembrando que esse evento está sendo transmitido ao vivo pelo canal do YouTube e Facebook da Febrageo Devido à pandemia da Covid-19 estamos com o número reduzido e restrito de participantes aqui no nosso auditório no Departamento de Geologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte Lembra a todos que estão nos assistindo agora que quem está assistindo vai ter direito ao certificado Fica de olho aqui no nosso chat do YouTube e vocês poderão obter o certificado no final da palestra ficando no link Bem como o sorteio de três unidades de livro vocês também podem clicar no link e ter acesso Para iniciarmos, gostaríamos de convidar para compor a mesa as seguintes autoridades Primeiramente, a professora doutora Débora do Carmo Souza Vice-chefe do Departamento de Geologia E agora, gostaríamos de chamar o geólogo Orildo de Lima e Silva presidente da Associação dos Geólogos do Rio Grande do Norte E também o engenheiro Almir Mariano de Souza Júnior representante da Mútua E por fim, a engenheira civil Ana Adalgisa Dias presidente do CREA Rio Grande do Norte E agora, convidamos para fazer uso da palavra a professora doutora Débora Carmo de Souza Luisa, presidente do CREA Boa tarde, Almir Mariano, representante da Mútua Boa tarde, Orildo de Lima, presidente da Ageni Boa tarde a todos e todas presentes quem nos acompanha pelo YouTube e pelas nossas redes sociais É com imensa satisfação que estamos aqui hoje, né? Para realizar o lançamento do livro Geoparque Seridó, Geodiversidade, Patrimônio Geológico no interior potiguar de autoria de Marcos Nascimento, Matheus Silva e Fábio Reis Os dois primeiros, vale ressaltar, são ex-alunos do curso de Geologia aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte Vê-los hoje, com esse trabalho, transformando seus conhecimentos em informações palpáveis na forma de um livro nos deixa claro o quão eles são comprometidos com a popularização do conhecimento geológico em especial o Geoparque Seridó O livro, né? Bem, mostra bem o nosso território no contexto do Geoparque tanto em termos de geodiversidade, patrimônio geológico mas ele vai muito além disso, né? Ele trata da biodiversidade e da cultura da região As ilustrações, as fotos, as figuras permitem um verdadeiro passeio e faz com que o leitor viaje pelo nosso seridó Realmente, o livro está de alta qualidade Vale muito a pena, né? Os leitores se deliciarem com a leitura e apreciar as belas ilustrações Nós, que fazemos parte do Departamento de Geologia só temos a agradecê-los por manter viva, acesa a chama do conhecimento e por representar muito bem a nossa instituição Um forte abraço aos autores e sucesso! E agora, ouviremos a palavra do geólogo Orinho de Lima e Silva Boa tarde a todos É com muita alegria e orgulho que a GERN se faz presente nesta tarde para o lançamento do livro Geoparque Semidó para a diversidade e patrimônio geológico no interior cultivado Esse livro é um sonho realizado pelo professor Marcos Nascimento pelo seu aluno de pós-graduação Matheus Boa autor do livro e hoje aqui representam todas as pessoas que se dedicam à construção dessa maravilha do patrimônio geológico brasileiro que é o Geoparque Semidó Essa publicação tornou-se uma realidade após a aprovação do patrocínio do CONFER que na gestão do presidente João Briga passou a verpisar eventos e publicações através de editais de patrocínio e as entidades em classe A gente tem que ter que mediar esse projeto junto a ZebraGel que através da gestão do presidente Fábio Reis junto ao assunto mestre resultaram nessa grandiosa publicação A gente também se orgulha de ter contribuído para a qualidade final desse belíssimo livro e ter convidado e intermediado a contratação da educação de designers coordenados por Teotônio Roque e Emanuel Batista aos quais agradecemos no fundo do nosso coração Também com foco nesse projeto a Gélice meteu e aprovou o Divulga Mútua projeto de apoio à divulgação do livro Geoparque Semidó através do convênio nº 5, 2020 entre a Mútua RN e a Associação dos Geólogos do Grado Norte Os produtos finais desse projeto serão marcadores de páginas temáticas com seis geocítios selecionados representando seis municípios do território do Geoparque O projeto original incluía também a impressão patrocinada de cartões postais temáticos para dez geocítios elaborados pelo Comitê Científico do Geoparque mas não houve na época profissionamento de recursos no Divulga Mútua Já temos o compromisso da presidente Renata Algiza com relação ao lançamento digital do patrimônio de patrocínio a nível regional no pré-RN para dar continuidade a esse projeto além desse convenio solicitado a GERN também obteve aprovação do Divulga Mútua para dois outros projetos o boletim especial a GERN 40 anos editado em dezembro de 2019 e o segundo dois boletins que a gente está chamando de a GERN acontece agora em 2020 e trarão o primeiro já está na gráfica trará uma análise das eleições do sistema que a GERN e o segundo vai trazer a cobertura desse brilhante evento aqui na UFRN agradecemos então em nome da GERN pela aprovação desse projeto aos diretores Mário Amorim atual diretor-geral e Edgar Gomes Júnior diretor financeiro da Mundo do ARN que não puderam comparecer em razão da pandemia ou de viagem a serviço estando a Mundo do ARN hoje representada aqui pelo nosso diretor administrativo Fomir Mariano a quem nós transmitimos nosso agradecimento quero transmitir também a certeza de que a nova gestão do diretor-geral Márcio Sá que está em Brasília e também não pode estar aqui presente do futuro diretor financeiro que vai ser eleito a próxima plenária do GRÉN no dia 30 de novembro juntamente com o nosso diretor Releito diretor administrativo Releito ao mesmo que está aqui presente queremos dar continuidade nessa parceria do Grupo da Mundo com a GERN junto aos profissionais de geologia e também aos demais profissionais de engenharia agronomia e geofiência com o nosso agradecimento especial a presidente Ana Dalgiza hoje representando o presidente Joel Gruber nesse lançamento que mais de uma vez prestigia a febra gel e chegamos juntos no primeiro congresso dos profissionais de geografia e a presidente Ana Dalgiza sempre tem garantido o espaço dos profissionais de geologia na representação da Câmara de Geologia em Minas do GRN representação essa exercida pela GERN um agradecimento mais especial ao departamento de geologia da UEPRM na pessoa da professora Débora Nascimento da professora Marcelo Vieira e hoje são aqui as nossas antitrianças um agradecimento mais especial ainda a Fundo Nesp ao presidente Fábio Reis demais colegas diretores da Fibra da Geo da Comitê Científico do Geopartice Vitórico aqui representados pelo professor doutor Marco Nascimento e pelo mestre Matheus Desbordo e recepcionaram essa grande parceria com a GERN e a nossa certeza que essa será a primeira de outras que ainda estão por mim parodiando o início da introdução do livro desculpa eu vou quebrar o protocolo O patrimônio geológico brasileiro ainda precisa ser conhecido e sobretudo protegido a criação do Geopartice Ceridó é uma luta que já completa dez anos e vencendo a calentada pela comunidade científica brasileira e internacional bem como pelo povo do Ceridó residente no território do Geopartice parabéns e obrigado a todos e todas contem com a GERN e com a Febra Gel muito obrigado pedimos agora a manifestação do engenheiro Almir Marinho de Souza Júnior e quando a gente chegou na luta e nós vimos que nós tínhamos disponibilizado recursos linhas de fomento à produção científica e que não eram acessadas e isso de certa forma a gente entristece o nosso professor e quando o Oriol chegou o presidente o Oriol chegou com essa proposta e que a gente não poderia deixar de apoiar inclusive a GERN que dá e que mais acessa aos benefícios do mundo e isso é muito importante porque são poucas as entidades que a gente busca a gente e as vezes não dão suporte aos profissionais da sociedade então espero que o nosso ano a GERN apresenta diversas dúvidas de nós assim e que a gente possa apoiar e a gente para estar à disposição tanto da GERN quanto da Universidade para apoiar as suas promessas Obrigado Agora presidente do BRN a engenheira civil Ana Adalgisa Guias Boa tarde Boa tarde Na satisfação primeiro porque aqui estou representando o nosso presidente do Conselho Federal Joel que é principal patrocinador como eu mesmo frisou Presidente Joel trouxe uma nova visão do Conselho Federal para a GERN e também para essa área de divulgação do sistema com fé a CREA para a sociedade então isso nos enriquece e consequentemente favorece também ao nosso CREA o CREA o CREA do HidroNorte segue a linha do Conferra em valorização das áreas que contêm o nosso sistema que muitas vezes só pensa que é engenharia e a gente vem dando todo o apoio na área das geossciências estamos fazendo uma campanha fazendo uma campanha agora para o estado voltada para as geossciências sempre querem divulgar e ampliar a visibilidade da geologia e também da geografia então vai ter um trabalho como esse mostrando uma das nossas principais riquezas a riqueza do HidroNorte está exatamente na área da geografia a gente fala muito em turismo mas para ter turismo tem que ter riqueza para chamar o turismo então vocês estão fazendo um trabalho de enriquecimento muito grande para a nossa riqueza ou seja para o turismo do HidroNorte mas acima de tudo para a gente descobrir a questão da xerita a questão da região do Ceredó muitas vezes que se deitam rica então queria parabenizar os autores parabenizar a Germ por ter dado a oportunidade do sistema com fé a CREA Mútua que está fazendo nesse projeto e podem contar com o CREA como o Maurício falou a gente tem um compromisso de ampliar essa divulgação ampliar essa essa mostra do que a geologia tem para fazer e podem aí contar com o CREA e com certeza com o CREA aí para os próximos projetos então obrigada aí pelo apoio ou pelo convite e por estar aqui desfrutando desse momento com vocês pedimos agora que as autoridades ao CREA mais uma vez agradecemos o patrocínio da Confia e o apoio da Mútua e para aqueles que estão assistindo aí em casa fiquem atentos que ao final teremos o sorteio dos livros para vocês que estão assistindo basta clicar no link do chat aqui no YouTube para ter acesso e participar do sorteio e também vocês podem clicar no link para obter o certificado de participação de vocês então fiquem atentos e agora especialmente com muito orgulho convidamos os autores do livro Geoparque Seridó Geodiversidade e Patrimônio Geológico no interior o professor doutor Marcos Antônio Leite do Nascimento e o geólogo e mestre Matheus Lisboa Nobre da Silva Boa tarde Boa tarde a todos Boa tarde a todas realmente é muita satisfação esse momento momento limpa para aqueles que sempre tenham interesse em levar conhecimento geológico à sociedade e a gente está aqui numa dupla que sinceramente falando se transforma em uma unidade quando a gente pensa em trabalhar a geodiversidade e o patrimônio geológico em especial em especial não só da cidade do Natal pelo trabalho feito pelo amigo Matheus mas hoje pelo território do Geoparque Seridó permitindo que a população tire proveito e passe a ter esse sentimento de pertencimento em cima daquilo que a gente ama fazer que é popularizar conhecimento geológico e rapidamente a gente vai voltar a um ano exato um ano atrás quando a gente começou a trabalhar nessa perspectiva de colocar um documento e jamais e falo por mim mas acredito que Matheus também tem esse sentimento jamais a gente imaginava que ia ser o que hoje está efetivamente transformado em líquido não é à toa que quando a gente produzir os primeiros resultados no Word juntando figuras imagens então como o colega Orildo muito bem falou a gente tem muito a agradecer ao Confer o apoio da Muta ao CREA à GERN à equipe de editoração que a GERN e o amigo Orildo nos trouxeram nos presenteou porque o resultado reflete o amor de todas essas entidades e os autores tiveram e conseguiram transformar isso que vocês estão vendo que é a publicação e é uma publicação que o amigo Matheus já expô em mais detalhes mas eu queria deixar aqui para finalizar dois registros importantes primeiro deles é o plano dessa publicação é de suma importância para esse sentimento de pertencimento da população mas principalmente para quem está fora do território saber o plano esses seis municípios tem um patrimônio geológico uma biodiversidade e um patrimônio cultural de relevância internacional e que merece visitação seja do ponto de vista de uma pesquisa científica seja do ponto de vista de um uso educacional seja do ponto de vista de uma visita turística então esse livro ele serve como uma vitrine que vai favorecer com que essa população tem proveito de todas as formas proveito esse que a gente já para quem está no Rio Grande do Norte quem está em Natal pode aproveitar basta visitar a feira de municípios e produtos turísticos que estão ocorrendo no centro de convenções em Natal da mesma forma que nós aqui seguindo todos os protocolos de biosegurança onde nós estamos lá com a parte da outra equipe lançando um vídeo documentário de 15 minutos em parceria do Jeparco Semidão com o SEBRAE e fazendo as primeiras vendas do livro vendas essas que já podem ser realizadas em meio eletrônico através do site da Associação Brasileira de Geologias de Arquia a BGE conosco lá no evento no centro de convenções no próprio território tanto na sede administrativa como no centro de arquitetura interpretativa seja Rigo Raios Novos em Acari e muito em breve com os autores através das redes sociais esse livro nós buscamos trazer em termos de valores aquilo que fosse acessível a todos então conseguimos trabalhar vários números e chegamos hoje ao valor de 80 reais então essa possibilidade de você conhecer mais acerca dessa publicação eu vou deixar agora a palavra para o meu amigo e autor dessa linda publicação até o seu muito obrigado Marcos boa tarde a todos todos que estão aqui presentes quem está assistindo de casa como o Marcos falou a gente conseguiu chegar nessa publicação logicamente com o patrocínio do CONF e do apoio da multa mas de todas essas associações que nos ajudaram bastante e informar que todos os lucros arrecadados com a venda desse livro serão destinadas às ações de geoconservação no território do Geoparque Seridó e também para outras ações de divulgação científica através da Febra Geo a gente vai apresentar um pouquinho agora do livro para rapidamente dar uma passada em alguns slides para mostrar o interior desse livro um pouco do seu miolo para que a gente possa mostrar quem está em casa e também quem está aqui ainda não pode pegar o livro na mão para se deliciar um pouco com essa publicação informamos também lembramos que daqui a pouco a gente vai fazer um sorteio para quem está em casa de três unidades deste livro então quem ainda não se inscreveu se inscreve aí no chat que daqui a pouco a gente vai fazer esse sorteio e três pessoas serão sorteadas então só mostrar aqui um pouquinho dessa publicação que é o que a gente tem falado que é um patrimônio digno de livro porque o patrimônio geológico do Geoparque Seridó que a gente traz nessa publicação e diversos trabalhos que a gente tem feito ao longo dos anos ele é um patrimônio internacional e é digno de uma publicação com essa qualidade então aqui é capa dura o nosso livro bom tamanho é um tamanho maior que a quatro essa diagramação foi feita por um diagramador aqui do Rio Grande do Norte que é o Chablé o nome profissional dele mas ele é de Cláudio Nova se eu não me engano então ele é do território então a gente começa o livro com uma pequena apresentação feita com dois colegas da Sociedade Brasileira de Geologia e especialmente da Comissão de Geoparques da SBGEL que é a Marilda e a Marilena e o Gilson que fizeram essa apresentação temos uma introdução em língua portuguesa mas também é uma introdução em língua inglesa porque a gente quer atingir públicos mais diversos essas fotografias muitas delas foram de autoria de um fotógrafo do Reino Vence também que é o Jetson Luiz então foi uma construção a diversas mãos o primeiro capítulo ele retoma alguns conceitos que a gente trabalha em relação ao patrimônio geológico geodiversidade geoconservação o que é um geoparque por exemplo o capítulo 2 ele vem falar um pouco sobre o exercício profissional dos geólogos geógrafos outros profissionais dentro da dessa área das geossciências como trabalhar com a geodiversidade o capítulo 3 apresenta um pouco desse território o capítulo 4 já faz uma sucinta geologia regional que a gente chama descrever um pouco das rochas que a gente tem no território o capítulo 5 então apresenta os 21 geossítios entre os quais a gente tem desde a nascente do Rio Potengi que então tem um valor cultural muito grande para o estado do Rio Grande do Norte temos o buqueirão o assunto buqueirão lá em Parelhas com a silhueta da princesa adormecida então diversos locais importantes para o patrimônio geológico da região e do Rio Grande do Norte que a gente escreve detalhadamente aqui no capítulo 5 o capítulo 6 é um agradecimento a algumas pessoas que nos ajudaram ao longo do processo de submissão ao Unesco a gente frisa que o geoparque pode vir a ser no próximo ano o segundo geoparque mundial da Unesco no Brasil até agora a gente só tem um no estado do Ceará e o capítulo 7 é um resumo também em língua inglesa justamente para a gente alcançar um público maior e aí eu queria frisar uma passagem Marcos que me teve ontem que eu estava conversando com o meu avô com 91 anos e ele relembrando o trabalho que ele teve há 50 anos atrás lá em Serro Corá e ele se lembrando então da nascente do Rio Potengí então é toda essa diversidade geológica que tem lá ela permeia não somente a geologia mas a cultura da região do seridoto e é por isso essa é a nossa publicação que a gente está aqui hoje lançando com esse patrocínio importante do COFIA o apoio da Mútua agradecer a AGER e a FEBRAGEL também e a Fundo Nesp e todo mundo que nos ajudou a chegarmos hoje aqui nesse resultado tá bom? Muito obrigado gente A gente vai fazer aqui rápido sorteio acho que o a gente está aqui em Natal mas temos o controle aí nessa transmissão com o nosso amigo Fábio então quem se inscreveu aí ao longo da nossa transmissão vai participar desse sorteio a gente vai aguardar aqui somente os nomes das pessoas e aí frisar novamente quem não for do Rio Grande do Norte pode adquirir o livro já no site da ABGE Associação Brasileira de Engenharia e Ambiental já está à venda no site se eu não me engano também no site da Fundo Nesp depois a gente vai divulgar os links ao preço então de R$ 80 certo? Aqui no Rio Grande do Norte a gente tem vendas hoje e amanhã no Centro de Convenções na sexta-feira dos municípios e produtos turísticos do Estado também nos dá aqui uma alegria que já soubemos que o vice-governador do Estado já adquiriu um lá no estande do Centro de Convenções já tem uma cópia com ele e quem se interessar então já as vendas já estão sendo iniciadas novamente agradecer realmente a todos e aqui vamos ter agora o sorteio das três pessoas que vão ser que a gente vão receber esse livro e após o sorteio então todo mundo fique ainda ligado que aqui vocês vão ver em primeira mão o vídeo institucional do Geoparque Seridó é um mini documentário mas que é muito delicioso fazer esse passeio pelo Seridó através desse vídeo que foi feito pelo Cânida Soares com apoio do Sebrae RN então vamos ver aqui o nosso sorteio a princípio o primeiro número foi o 45 primeiro número 45 número de sorteados foram 24 e o 57 e o 45 vamos ver aqui provavelmente a equipe que está fazendo a transmissão direto de São Paulo deve acrescentar aí no chat os nomes das pessoas os nomes enquanto enquanto está sendo realizado o sorteio e a identificação dos premiados só complementando o que Matheus falou o que vocês vão ver logo em seguida é esse vídeo documentário o nosso vídeo institucional é uma viagem um passeio pelo território vou ter falando nesse momento em seis municípios todos os geocípios integrando a questão do patrimônio geológico o patrimônio biológico com sua riqueza de fauna e flora da Caatinga e com o patrimônio cultural associado não só a gastronomia mas a receptividade do povo sertanejo que vive dentro do território de Geofar então a parceria entre o Geofar e mais uma entidade de renome nacional que é o SEBRAE através das mãos primorosas e do áudio do vídeo de Camilé Soares com inúmeras fotos e vídeos do território permitiu que hoje a gente também não só lançasse aqui no auditório do departamento de biologia da FRN o livro mas também na sexta capítulo o vídeo documentário do Geofar que provavelmente hoje à noite ou mesmo amanhã pela manhã já estará no canal do YouTube do Geofar então será que já temos aqui quem são os ganhadores vamos ver primeira ganhadora número 24 chama-se Marlene Iara Tenório Soares Marlene eu vi que estava curiosa segundo ganhador número 45 André de Andrade Cória grande amigo parceiro do projeto Geofarque Coro Batair em São Paulo e o terceiro 57 Carlos César do Geofarque do Geofarque mais um outro mais um outro amigo companheiro advogado aqui no Rio Grande do Norte parceiro do Geofarque que lembra da comissão científica do Geofarque do Cebidão parabéns aos três sucesso né ambos vão receber o livro e ficamos muito felizes pela participação de todos vocês vamos dar continuidade ao evento na verdade vamos dar continuidade à atividade agora com a transmissão do vídeo documentário do Geofarque do Cebidão e aí então aqui a gente encerra né com isso muito obrigado meu amado também pela facilidade de sempre né estamos juntos a gente está juntos já há quantos anos mas obrigado a todo mundo que participou a todo mundo que está aqui presente e aí se desce com essas imagens que vocês vão assistir agora muito boa tarde a todos e aí e aí Vou levando na bolsa da memória Cada palmo de vida desse chão Cada choro de chuva no sertão Cada dedo marcado na história Vou fazer da defesa a trajetória E sair pelo mundo divulgando tudo Que conheci apresentando Nos recantos distantes dessa terra Que conhece o sertão de serra a serra Trago nas rimas do verso As riquezas desse povo Belezas desse universo Que estar ao nosso redor Pontos turísticos e outros mais Os valores culturais Das brenhas do ser idói Quem acha desse sertão é símbolo de resistência Mesmo com dificuldade e enfrenta com persistência Povo forte e calejado Chão duro, seco e rachado É assim nossa existência Venha conhecer também O que temos de melhor Um povo que valoriza Cada gota de suor Deus fez e nós chamamos De Geoparque Ceridó Nosso rio Potengi Nasce em Serro Porá Nasce de cima da serra E vai banhando em nossas terras Até desaguar no mar Eu nasci e me criei aqui Eu me levanto duas da manhã Tiro o leite Lá numa fazendinha ali De um cunhado meu Eu adoro animal Alan Day E vai banhando em nossas terras Em Parece muito Música Comecei com 12 anos de idade brincando com modelagem de areia. Com isso eu fui me dedicando e aprendendo. Daí por diante eu consegui desenvolver, trabalhei com restauro de imagem. Eu gosto muito do que eu faço porque se a gente não tiver amor pelo que faz, tudo que a gente fizer sem amor ninguém vai dar valor. E incentivar os mais jovens para isso não morrer. E tudo que o artista faz ele vira eterno dependendo da sua arte. Jamais um escultor ele faz a mesma escultura com os mesmos detalhes. Sempre vai ter ou o melhor ou vai faltar algum. Música Meu amor pela pintura começou há uns três anos atrás. Quando eu comecei aqui na minha garagem, com um grupo de mulheres. E nesses cursos eu conheci a Janaína Medeiros, ordenadora do Geoparque Ceridó. Onde eu teria que desenvolver um produto no final do curso para ir para o mercado. E aí por aí começou a minha história no Geoparque. Daí eu não parei mais de trabalhar. E aí, bom dia, como é que vai? Boa tarde, boa noite. Antônio, deixa eu ser abestalhado. Ainda está de dia. Não precisa de se quitar de noite não. Música 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 Tudo era verbo e o autor da criação. Há milhares de anos, com a sua inspiração, nos deu de presente as belezas do sertão. Venha conhecer também o que temos de melhor. Um povo que valoriza cada gota de suor. Deus fez e nós chamamos de Geoparque Ceridó. Música 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 Eu sigo na profissão do arquero porque eu venho... A minha família vem de procedência, né? O serviço que eu adorava mesmo era pegar um bui para o carreiro no mato. Foi que eu botasse essas munhinhas aqui em cima e ele estava pegado. Isso é uma profissão que não é para quem quer, não é para quem sabe fazer. Música 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 Aqui eu exponho o meu acervo pessoal. Que se baseia em peças de barro, sucata. Eu estava um pouco perdido em relação a como trazer o público até aqui. Mas surgiu o advento do Geoparque Ceridó e essa ideia casou perfeito com minhas aspirações. Então isso para mim foi uma oportunidade excelente. Música Eu tirei de alguns elementos como a argila e a rocha produtos de artesanato. Hoje dentro do Geoparque Ceridó, é geoprodutos que ganharam uma ótima visibilidade dentro do território. A arte, ela tem o poder de transformar as pessoas e tirar essas pessoas do mau caminho. Música 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 Quem nascer sertão tem sotaque diferente, a pele fica marcada por causa desse sol quente. Aprende para devoção, reza e pede proteção, saúde para enfrente. Pede serra bondagota, lugar de gente valente. Me orgulho dessa terra, arrubiada de serra e de um povo tão contente. Música Em certo momento eu vim descendo do Citi, Citi 1, chutei um pedacinho de quartzo e pensei, poderia ter uma pintura nessa pedra. Daí para frente eu comecei a estudar as pinturas rupestres, ver quais as tradições que tinham na localidade. E através do Geoparque Ceridó, o artesanato foi conhecido internacionalmente. Hoje eu tenho peças fora do Brasil. Eu deixo um recado para vocês que estão começando agora, que não tenha vergonha, vá adiante. O projeto Geoparque Ceridó está aí, está para aprimorar, está para lapidar os artesões. Então vamos trabalhar e vamos focar no que você mais gosta. Que eu digo uma coisa a vocês, vai ser grande. Música 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 Tem o sangue, caboclo, potiguara, cariri, ceridó, tão sertanejo, essa glose, repente que manejo vem da reza. Música 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 Vem do sol, vem do sol que tão quente também quara meu sorriso negreiro e cristalino, vem do grito do sopro campesino, que trabalha de forma independente, o meu verso carrega bravamente a cultura do povo nordeste. Música Música Eu lembro que eu era criança, eu via minha mãe trabalhar com artesanato à medida que eu ia crescendo, fiquei despertando para a arte, mexendo com barro, passei muito tempo ganhando dinheiro pintando paredes, e aí eu fui juntar dinheiro para poder comprar umas tintas para pintar quadro, né? E o barro ele desperta em mim um sentimento muito forte, porque eu quando começo a trabalhar com barro eu não quero mais parar, não quero fazer outra coisa. Música Música Alceridó, terra de gente forte, alegre e hospitaleira. Onde se come do bom e do melhor, e há de você se recusar comer, uma região talhada por fé, cultura e muita festa, tem festa de padroeira, vaquejada e muito mais. Mas sabem o que tem mais nessa terra, muito além das delícias e da firmeza de sua gente trabalhadora, uma riqueza imensurável, que vai até onde a vista alcança. Uma beleza que contrasta com a dureza da paisagem literalmente. Música 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 Vibragel, Federação Brasileira de Geólogos Música